Forró! Forró! Xambala! Bicho, maninha, nega, desce, 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 remexendo a bundinha, nega, sobe, 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 sobe com o dedo na boquinha, nega, desce, 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 remexendo a bundinha, nega, sobe, 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 sobe com o dedo na boquinha, ai, nega boa do caralho, 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 ai, nega boa do caral O jeito que ela balança ainda vai matar papai Ai, ai, nega boa do carai Ai, nega boa do carai Ai, nega boa do carai Do jeito que ela balança ainda vai matar papai Na EJ, César Pereira, de Guaraí, Tocantins Olha que eu descobri a nega lá no bairro onde moro Adoro, adoro A nega é sensual, a dona dessa padinha Vixe, manha, vixe, manha Olha que eu descobri a nega lá no bairro onde moro Adoro, adoro A nega é sensual, a dona dessa padinha Vixe, manha, vixe, manha Nega desce, 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 desce Desce remexendo a bundinha, nega sobe, 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 sobe Sobe com o dedo na boquinha, nega desce, desce, desce Desce remexendo a bundinha, nega sobe, 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 sobe Sobe com o dedo na boquinha, eu disse Ai, nega boa do carai Ai, ai, nega boa do carai Ai, nega boa do carai Do jeito que ela balança ainda vai mandar papai Ai, ai, nega boa do carai Ai, ai, nega boa do carai, do jeito que ela balança ainda vai matar papai Ai, ai, nega boa do carai, do jeito que ela balança ainda vai matar papai Ai, ai, nega boa do carai